Vamos começar com o arquivo 1 Bota a musiquinha isso Porque vai ser um acidente Um cara, uma pessoa Estava fazendo racha com um amigo Fazendo racha Perde o controle da moto e olha Eita! Eita peste! Olha, olha Rapaz! Olha, arrancou a tinta, hein? Arrancou a tinta Epa! Vai de novo! Arrancou a pôrca Arrancou a pôrca, olha aí Um assalto, vai Rapaz, é ali o couro vai ficando É verdade, já pensou se tivesse um arame ali Uma cerca com... Tu é doido, tinha morrido na hora Isso daí foi no povoado Lagoinha Município da cidade de Sigifredo Pacheco Sigifredo Pacheco Sigifredo Pacheco Bota bem uma música assim Bota bem a morte, bota aí Hummm... Amostradinho Né? Vai, bota aí, cadê? Eu gosto assim, amostradinho Amostradinho, eu gosto assim Anota aí que é pra levar Tá ouvindo aí, cadê? E vão cair todos os dois Pelo pé Bota aí a morte aí, bota aí Eu vou botar aqui o motivo de sua desgraça Que os seus dois braços já estão podres E vão cair todos os dois Pelo pé Rapaz, mas é sinceridade Depois tu pega a vinheta do amostradinho Da morte, né? Hummm... Amostradinho Vamos anotar ele direitinho Da morte Caça de novo Ou ralada ver a doida Porque uma coisa é quando é sozinho, né? Beti, se tivesse alguém por ali também Tu é doido Essa questão Eu gostei assim, amostradinho Isso é a morte É a morte Gente que gosta desse jeito aí É amostradinho em todo